Olá gente, tudo bem com vocês? Sexta-feira estamos encerrando a semana, último vídeo da semana, já postei, já subi um falando sobre a questão dos relatórios e hoje nós vamos falar sobre um outro assunto, mas quero agradecer a você que nos segue, que nos acompanha e quero fazer pra você o convite pra que você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui logo abaixo no nosso canal, aqui no retangularzinho, inscreva-se vermelhinho assista aos nossos vídeos, ao final deles se fizer sentido dê o seu like lá pra gente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas quanto mais pessoas receberem esses vídeos, melhor será para o crescimento do canal e para o conhecimento de todas as pessoas então gente, conto com vocês aí compartilhando esse vídeo pra todas as pessoas hoje eu quero falar sobre uma questão, justamente sobre isso, da questão de a gente se tornar conhecido nas redes sociais a gente se dá a nossa cara tapa mesmo nas redes sociais e eu queria falar sobre a questão de quem não é visto, não é lembrado olha, eu comecei o canal do Dicas, foi na... muito recente, foi em 2020, se não me engano, em março de 2020 porque uma pessoa uma vez chegou pra mim, aliás, algumas pessoas, pelo menos no mínimo umas 10 pessoas, né? porque eu fui avaliar pra ver se realmente fazia sentido algumas pessoas chegaram pra mim e falaram assim Suzana, por que que você não começa a postar na internet a sua vivência e a sua experiência, né? do terceiro setor? eu falei, nossa, mas... será que seria interessante? as pessoas falaram, seria sim, porque de alguma forma você pode contribuir pro crescimento das organizações que estão começando da curso, da palestra e tal, e até você vai crescer mais ainda eu falei, é, realmente faz sentido e aí eu criei o Telegram, na época eu falei, vou criar o Telegram, porque o WhatsApp já tá muito saturado todo mundo já usa muito o WhatsApp, então vou criar o Telegram, porque realmente quem quiser participar vai tá nele e aí, a gente tem um grupo de seguidores no Telegram, a gente se mostra e quando eu fiz os primeiros vídeos, algumas pessoas deram um retorno e falaram puxa, que bacana, que legal, né? que legal saber que você agora tá compartilhando a sua vivência, o seu aprendizado com outras pessoas também vai em frente, muitas pessoas falaram do grupo, vai em frente eu falei, não, então tá bom, então, vamos que vamos agora eu vou falar uma coisa pra vocês, gente eu vou falar uma coisa pra vocês que talvez vocês não vão entender e ficar chocados, mas eu sou a pessoa super tímida pra fazer vídeos sou, sou super tímida muito mesmo, morro de vergonha de fazer vídeos toda vez que eu tenho que fazer um vídeo é aquela dor de barriga, é aquela dor de cabeça aí tem que arrumar o cabelo, aí tem que colocar o brinco aí tem que passar batom, tem que fazer maquiagem é dar aquele desespero, aí tem que fazer o roteiro ó, tô com o computador aqui do lado com o roteiro, tudo seguindo aí tem que estudar o vídeo, preparar e tudo isso me deixa assim, ó, desesperada dá medo mesmo e timidez mas, eu aprendi uma coisa eu aprendi que se eu não mostrar a minha cara a cara, por exemplo, quando eu estou nos dias de trabalho da organização que eu faço parte ou aqui no Dicas, daquilo que eu estou demonstrando, ninguém vai fazer isso por mim, ninguém então assim, eu tenho que dar a cara a tapa lembra-se que eu falei em outros vídeos somos nós quem representamos a organização, o projeto, o movimento em que as pessoas estão seguindo então assim, quem não se vê, quem não se mostrar não vai ser lembrado e eu me lembro que eu fiz vários vídeos em 2020, foi quando a gente recebeu a consultoria da ESPM 2020 pra 2021 e uma pessoa mandou uma mensagem pra mim dizendo assim, mas você tá muito saídinha, hein? você tá muito nas redes sociais toda hora quem você tá pensando que você é e aí eu olhei assim eu falei, bom, eu só tô desenvolvendo o meu trabalho, né? eu lembro que o pessoal da ESPM social, eles falaram muito falaram, ó, Suzana, você é a cara da organização hoje você representa e você precisa mostrar isso então esteja mais nas redes sociais registre todos os stories faça vídeos, faça depoimentos e eu, gente, mas eu não gosto disso blá, blá, blá aí vem aquele menino, não, não quero ficar me aparecendo que as pessoas vão pensar que eu sou metida nada a ver, não tem nada a ver nada a ver a gente é a cara da organização se a gente não mostrar a cara pra que as pessoas conheçam o que a gente tá fazendo quem é que vai fazer isso por nós? então bota a cara mesmo aí faz aquela maquiagem no caso das mulheres passa aquele batom passa o brinco ou se outra pessoa quiser fazer também não tem problema nenhum coloque a melhor roupa que você tiver aí que você se sentir confortável e vai e faça o seu vídeo vai e faça o seu vídeo entendeu? e é claro que eu tava vendo esses dias foi muito engraçado até converso com meu marido Roberto sobre isso um dos vídeos que tá mais bombando aqui no canal do Dicas foi o vídeo que eu fiz falando sobre a carta magna, né? sobre a Constituição Federal de 1988 que rege as políticas públicas e principalmente a política pública de assistência social ele tá chegando em quase 150 visualizações uma coisa assim e eu falo pro meu marido eu falei foi o pior vídeo que eu fiz foi um dos piores vídeos foi um dos primeiros eu acho que eu fiz em 2015 se eu não me engano e joguei lá eu lembro que tava com o fundo todo branco na parede lá que eu coloquei uns lençóis cobrei um monte de coisa lá pra fazer na minha nossa nossa linha biblioteca ali na salinha do escritório né? escritório falei, gente, mas esse vídeo que eu gravei foi horrível e as pessoas assistem e compartilham compartilham as mensagens e mandam mensagens e eu falo gente, mas que coisa é o vídeo que tá com mais audiência no canal do YouTube falei, caramba nem o podcast que eu fiz tá com tanta audiência assim mas enfim o que eu tô querendo dizer com isso quem não é visto não é lembrado por meio desse vídeo carta magna as pessoas têm acesso a dicas e começam a ver os outros vídeos e aí eu fico assim em estado de choque porque eu falo gente como é que pode eu não me preparei adequadamente de maneira técnica e é claro que eu tô aprendendo ainda tem muita coisa que eu preciso fazer ainda no canal muita coisa que as pessoas falam Suzana faz isso faz aquilo mas aí eu falo gente, tô aprendendo aos pouquinhos a gente chega lá e mas o importante é isso a gente precisa se mostrar mesmo nas redes sociais mas mostra tua cara aí tu tem que mostrar tua cara lembra que eu falei que as pessoas não doam simplesmente por causa de uma instituição elas doam por causa de pessoas então elas gostam de ouvir a sua história elas gostam de saber o que você está fazendo ela gosta de saber aonde que você está indo ela gosta de saber o tipo de parceria nova que está surgindo ela gosta de saber o dia a dia que você tem na organização faça isso foi um parceiro visitar a sua organização registra isso numa selfie coloca lá nas redes sociais cria também o seu canal do youtube porque não pra falar da sua organização dos projetos que estão por vir fóruns e discussões de repente se você é uma organização que quer pensar mais na questão de workshop de discussões de fóruns de conversa faça isso mas mostre sua cara entendeu mostre ali pra que pra que você está pra sua função pra que você veio realmente desenvolver o seu papel e sempre tudo com muita muita transparência com muita simplicidade sagacidade num momento adequado oportunidade sem orgulho sem ego coisa assim querer se aparecer nada disso e espera que na hora certa uma oportunidade vem de repente um maluco maluco vê você e fala cara gostei dessa menina que está falando essas coisas vou procurar saber de que organização que é essa vou entrar no site vou pesquisar marcar uma visita e aí surge uma grande doação só um exemplo que eu vou contar não vou citar nomes mas eu vi na internet uma proposta muito bacana de conta e eu falei vou entrar em contato com esse empresário vou ver se ele responde mesmo eu mandei um e-mail e o cara não respondeu e falou olha eu vou fazer uma visita na sua organização e em breve o cara está lá fazer a visita eu falei caramba não dá certo não sei o que vai surgir dessa visita não sei mas o que a gente tem que pensar é assim se eu não tivesse com a cara mostra nas redes sociais as coisas não aconteceriam não aconteceriam então mostre sim sua cara esteja lá faça história mostre está no tiktok eu não estou no tiktok ainda mas faça isso eu vejo que a leda do espaço cultural no Rabão Sucesso faz muito isso é muito engraçado é muito bom tem hora que eu vejo uns vídeos lá eu falo caramba fantástico então dê sua cara tapa mostre sim aproveite os recursos das redes sociais o instagram para fazer stories e aí depois a gente pode falar especificamente sobre isso sobre dicas no instagram o que é mais bacana qual horas o que convém colocar no stories o que convém colocar na feed o que é mais bacana para não ficar também opa travou aqui o que convém colocar mais na feed o que convém colocar mais no stories para não ficar também maçante cansativo a gente pode falar sobre isso em outros momentos também mas é isso gente dica de hoje sexta-feira encerrando a semana quem não é visto não é lembrado e eu quero lançar o desafio para você empreendedor CEO líder social faça o seu primeiro stories e coloque lá no seu instagram coloque lá no seu facebook Suzana qual o texto que eu vou pensar não sei se apresenta lá fala que você está lá para começar a divulgar os trabalhos da organização se apresente fala como que você começou o projeto enfim qual a ideia porque você está lá porque você existe mostra necessidade e chama as pessoas para te seguirem chama a galera para te seguir e o pessoal vai atrás gente o pessoal vai atrás as pessoas gostam de ouvir histórias as pessoas gostam de ouvir histórias mas também não fica inventando história conta história verdadeira também conta a história daquilo que realmente você tem dentro do terceiro setor aí você vai ver como que as coisas vão surgindo e aos poucos você vai se soltando é claro que eu ainda sinto o fio na barriga fazer os vídeos mas a gente vai tendo muito mais naturalidade ao fazer as coisas você não sabe como que vai chegar na pessoa se a pessoa vai entender se a pessoa de repente entendeu a proposta do vídeo ou não de repente chega na pessoa de outra forma mas enfim as coisas vão acontecendo e pergunte para as pessoas pergunte já está legal o vídeo eu pergunto gostou tem gente que às vezes fala não Suzana o áudio não está bom não Suzana eu acho que poderia ter vinheta não sei fazer vinheta ainda a gente vai aprender não Suzana eu acho que poderia fazer um thumbnail mais bacana não Suzana eu acho que deveria fazer esse aqui ah Suzana tá uma porcaria isso daí melhora esse negócio não tem problema a gente ouvir crítica a gente tem que ter esse controle emocional também para saber ouvir e melhorar naquilo que a gente está fazendo é isso gente quem não é visto não é lembrado se a sua organização não está sendo vista ela não vai ser lembrada por aquele parceiro na hora que quiser fazer aquela doação seja ele pequeno comércio pessoa física ou uma grande empresa que está aí procurando para fazer investimentos grande abraço para vocês e ótimo final de semana tchau tchau até segunda tchau tchau